Fala galera, mais vídeo canal Pedrinho Aline mesmo Eu sou Pedrinho Alineira No vídeo de ontem Nós batemos 30 inscritos De novo aí Eu vou fazer outro vídeo aí de 30 inscritos Porque hoje a gente vai passar a máquina 2 aí Vou lá mostrar um pouquinho pra vocês Que vai demorar Com o participante novo aí Calma O câmera aí Mostra, se mostra aí Ai, caiu O meu canal, cachorro louco, Anderline BR2 Se inscreve lá E o dele é K1 Games aí K1 Games Galera, bora lá Galera, eu vou passar a máquina 2 em todo o cabelo Bora andando senão a gente vai demorar O dia inteiro Então, eu vou aí Passar em todo o cabelo aí a máquina 2 Galera, isso já é acho que a terceira ou segunda vez que eu faço Eu já passei quando eu tinha 5 anos Eu não tinha canal ainda, né É, ai que burro Galera, quando a gente chegar lá Eu já começo Eu já Volta Quando a gente chegar Quando a gente chegar lá do cabeleiro Eu já volto Valeu E ai galera, cheguei aí Pra mostrar pra vocês Antes e depois Vou botar no último vídeo No final do vídeo No final do vídeo Olha como é que tá o cabelo dele Olha o meu cabelo aí Como é que tá Do lado Do outro Tá pequeno, mas vai dar Tá meio pequenininho Mas vamos passar a máquina 2 Beleza Pum Então galera, eu já volto Valeu E ai galera Chegamos aí Pra mostrar o resultado Pra vocês aí Do corte de cabelo novo Eu não tô muito surpresa Porque eu pensei que ia ficar melhor Só que ficou pior do que eu pensei É Então galera Eu vou mostrar pra vocês Mas primeiro você tem que se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar o canal com os amigos Beleza Se inscrever no meu canal Se inscrever no canal Pra achar o meu cabelo Doze Calogames Galera Eu vou mostrar meu cabelo Em três Dois Um Tá parecendo uma cabeça em pinto Galera, isso ficou muito feio Cuidado Olha isso Olha como é que isso ficou Galera A gente vai botar um antes e depois Aí pra vocês Se despede Olha só isso Aí a gente vai gravar a reação das mães Beleza galera Então galera Vá te ficando por aqui Eu espero você Se despede depois da reação das mães Valeu Se inscreve no canal Deixa o like Beu